As pessoas tem que ter cuidado para não exibir ouro, cordões, pulseiras, anéis, para não exibir celulares, ter cuidado com a bolsa, as mulheres principalmente, colocar a bolsa para frente do corpo e segurar celulares no bolso de trás. E evitar também ficar andando pelas ruas e usando o telefone, isso também chama a atenção. A pessoa tem que ter cuidado ao entrar e ao sair da sua residência, porque os roubos principalmente de residência, eles ocorrem na maioria das vezes, quando a vítima está entrando ou está saindo da sua residência. Ou então estiver na frente da casa fazendo alguma coisa. Verifique ao entrar e ao sair da sua residência se não tem nenhum movimento estranho. E em se tratando de viajar, por exemplo, deixe alguém cuidando da sua casa. Se a sua casa não tem uma cerca elétrica, não tem uma filmagem de circuito interno, não tem uma segurança maior com relação a portas e grátis de ferro, deixe uma pessoa, um vizinho, um parente cuidando da sua casa para que você não tenha uma surpresa ao retornar. Música